Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Estes primeiros discípulos, os doze, não eram pessoas perfeitas. Eles cometeram muitos erros. Vemos muitas vezes nos evangelhos que Jesus fica impaciente com eles porque não entendem o que ele está dizendo. Eles discutem entre si sobre quem será o maior, brigam e não conseguem compreender a verdadeira profundidade de seus ensinamentos e eles o abandonam no final. Pedro, o maior fracasso, o nega três vezes. Então por que olhamos para esses discípulos como modelo do nosso discipulado? Eles não parecem ser discípulos muito bons, mas ele foi fiel a eles. Houve essa conexão. E uma vez estabelecida esta ligação, ele é fiel a ela. E mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel a nós. Essa é a grande força do discipulado cristão. Não precisamos ser perfeitos. Apenas precisamos ser fiéis e saber que ele é fiel a nós. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Apenas precisamos ser o seguinte. Apenas precisamos ser perfeitos.